Julia Budd, a campeã da categoria feminina até 66kg do Bellator, está em chamas. As 7 meninas que Scott Coker, o presidente do evento, lançou na sua direção sucumbiram, e a realidade é que ela agora está sem rival. Ela, que também deixou o Invicta FC invicta, não perde há quase 8 anos. São 11 vitórias consecutivas. E para quem não acredita em coincidência como eu, as duas únicas derrotas da carreira da Julia Budd foram para Amanda Nunes e Ronda Rousey, lá no Strikeforce. É bem verdade que muito em breve, Julia Budd pode sim receber no Bellator uma adversária de peso. Falo de Chris Borg, que faz a sua última luta no contrato com o UFC no próximo fim de semana, no UFC 240 contra a invicta Felicia Spencer. Ela pode simplesmente mandar um abraço para o Dana White e migrar para o Bellator, lembrando que ela já trabalhou com Scott Coker nos tempos de Strikeforce. Esse cenário é até possível, mas francamente não aposto tanto nele, porque Dana White foi hábil e jogou com a vaidade da Chris Borg a seu favor. Então, para ela ter a revanche contra Amanda Nunes e tentar desfazer aquela derrota por nocaute no primeiro round, ele terá que renovar com o UFC por um longo prazo e ficar atrelado ao Dana White por mais tempo. Então, mesmo que reclamando um caminhão, acho que a tendência para a competitiva Chris é reassinar com o UFC e correr atrás do prejuízo. Por isso, Julia Budd já afirmou que não vai esperar sentada, ela quer se testar, quer desafios, motivação, e já tem na sua alça de mira um nome específico, a gigante brasileira Gabi Garcia. Abre aspas, esse tipo de luta me excita, ela é o dobro do meu tamanho, acho que seria extremamente excitante. Já estudei o estilo dela e sei onde estão as suas forças, acho que é a oponente perfeita para mim. A faixa preta de Jiu Jitsu, multicampeã mundial na arte suave, inclusive já respondeu, abre aspas. Ela está falando sobre a diferença de tamanho, dizendo que eu sou um grande desafio para ela, mas não, o desafio é para mim. Ela está invicta desde 2011 e tem muito mais experiência do que eu no MMA. Ela já enfrentou grandes nomes do esporte, eu nunca desafiei ninguém, ela que está pedindo para essa luta. Lutaria com ela amanhã, a respeito, mas ela não tem ideia do que ela está pedindo. Na verdade, acho que as duas estão certas. Por um lado, a diferença de tamanho é enorme. A Julia Budd bate 66 quilos para lutar, mas vamos imaginar que ela em off pesa mais de 70 e de repente, fazendo um reforço, uma hipertrofia, possa bater 75 quilos em forma para lutar contra a Gabi Garcia. A Gabi na última luta dela bateu 101 quilos no Rising, sendo que ela já chegou a bater 109 quilos por lá. Então, ainda que a Julia Budd ganhe um pouco mais de força e de massa, serão pelo menos 25 quilos de diferença. A Julia ainda tem 1,73m de altura e a Gabi 1,88m. Por outro lado, a Gabi, que está invicta no MMA em 6 lutas, nunca enfrentou nenhuma lutadora sequer perto do nível de MMA da Julia Budd. A última luta dela, a Bárbara Nepomuceno, que é uma excelente striker, fez a sua estreia no MMA contra a Gabi, uma menina grande também, mas com o chão basicamente zerado. E a Julia é uma atleta completa, muito forte fisicamente, tem boa defesa de quedas, é razoável no chão e tem o background no kickboxing. Tem 12 lutas profissionais de kickboxing. Curiosamente, sua última derrota foi exatamente no kickboxing para a Germaine de Randomi, atleta do UFC. A Gabi vai completar esse ano 34 anos, a Julia acabou de completar 36, então elas são mais ou menos da mesma geração, e francamente, apesar da diferença de tamanho, acho que a Julia seria a favorita aqui. Ao mesmo tempo que a canadense teria que evitar a todo custo ser derrubada e ficar por baixo de uma menina tão grande campeã mundial de Jiu Jitsu, a Gabi também poderia, deve ter muitas dificuldades em pé contra ela e também para Kedar. Mas sim, essa é uma luta extremamente interessante. A Julia Budd, na minha opinião, é uma das cinco piores adversárias que a Gabi e a Garcia podem encontrar no MMA, considerando também a própria Chris Borg, mas ela e a Gabi são amigas íntimas, jamais se enfrentariam, a Amanda Nunes e a Kyla Harrison, bicampeã olímpica de judô, que é mais pesada ainda, maior, luta com 70kg na PFL e também está invicta no MMA. Se a Chris decidir renovar com o UFC e não migrar para o Bellator, inclusive, acho que é a próxima luta que será casada, porque não há mais opções para a Julia Budd dentro do Bellator. E o Ryzen também tem muitas dificuldades de achar uma menina que tope lutar com a Gabi Garcia ou que pelo menos tenha alguma chance de competir pelo tamanho. A Gabi já lutou com vovó, com menina muito acima do peso, com outra do pro-wrestling e por aí vai. E claro, a Gabi tem contrato com o Ryzen, a Julia Budd e com o Bellator, mas isso a gente sabe não tem nenhum problema. Bellator e o Ryzen são duas promoções quase que irmãs. O Sakakibara e o Scott Coker fazem essa migração de atletas a todo momento. Patrick Pitbull, peso leve, vai participar do GP dos leves do Ryzen agora. O que hoje Horiguchi, peso galo do Ryzen, é o campeão peso galo do Bellator. Então, a Julia Budd ir ao Japão enfrentar a Gabi é muito possível e até provável. Agora, o contrário não pode acontecer, porque nenhuma comissão atlética dos Estados Unidos sancionaria uma luta com 25kg de diferença. Tem que ser lá no Japão mesmo. Mas como seja pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre Julia Budd vs Gabi Garcia? Finalmente a Gabi vai pegar uma adversária à altura? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.